Eu hoje, eu hoje rezo todo dia, vocês sabem que eu sou uma pessoa de muita fé, eu rezo hoje todo dia para daqui a algum tempo não ter que anunciar corte em salário de servidor. Essa é a nossa situação hoje, do Brasil, e não dá para a gente esconder isso, não dá para a gente passar a mão na cabeça disso, nenhum prefeito nem governador ainda tem a noção do impacto dessa crise nas suas receitas. Nós ainda não sabemos, só vamos saber, no caso de Salvador, a partir do dia 6 de abril. A gente vai ter uma noção mais clara a partir do dia 6 de abril do quanto a crise já está afetando na arrecadação da prefeitura. Então, cortes serão em várias áreas realizados. Eu já comecei, já comecei a fazer, já reuni minha equipe, meus secretários, nós já estamos estabelecendo cortes e suspensão de tudo o que não é essencial, porque o nosso foco hoje é o quê? Saúde pública, assistência às pessoas, salvar a vida do soteropolitano e dar apoio aos mais necessitados. Chegar junto dos pobres, das pessoas que estão nas ruas, de quem ficou sem renda, dos idosos, das pessoas com deficiência, hoje essa é a nossa prioridade. Ora, se nós estamos falando de tudo isso, não tenha dúvida você que se a reforma da Previdência já era essencial antes da crise, agora ela se tornou imprescindível. Nós encaminhamos a reforma por um dever de compromisso com o que o Brasil vem fazendo em termos de reformas. Nós agimos com total transparência. Esse assunto começou a ser debatido antes do Carnaval, quando eu apresentei a proposta aos vereadores. Na Câmara Municipal já aconteceram debates públicos, audiências públicas, reunião nas comissões. O secretário de gestão esteve lá diversas vezes, sempre discutindo o assunto. Ele é de conhecimento exaustivo de todos, portanto, nada justifica a não votação da reforma da Previdência. Veja que o Congresso Nacional não deixou de votar durante o período da crise e tem votado com rapidez medidas que são essenciais para a superação da crise. Se a reforma da Previdência era importante antes da crise, agora ela se torna inevitável, ela se torna urgentíssima. E esse é o apelo que eu, como prefeito, faço ao presidente da Câmara e ao conjunto do Colégio de Vereadores da nossa cidade.